Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou falar sobre o concurso público da Câmara Municipal de Itabi, no Sergipe, para o cargo técnico-legislativo. A banca que irá elaborar a prova será a Banca Selecom e eu tenho provas anteriores da Banca Selecom, de concursos que já ocorreram e também um preparatório de informática voltado para a Banca Selecom. Para adquirir o material é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp pelo telefone DDD 22 998 58 77 80. Se você ainda não é inscrito aqui no canal e não curtiu o vídeo ainda, se inscreva, curta o vídeo também que assim você vai me ajudar no crescimento do canal. Quando se inscrever, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas que eu coloco aqui no canal toda semana. Quando curtir o vídeo também, vai aparecer para você o botão raipar, que é esse botão aqui. Clique nele também, que assim você vai me ajudar no enganjamento aqui do canal no YouTube. Você pode raipar até 3 vídeos por semana aqui no canal, os vídeos que eu postei em até 7 dias. As inscrições para o concurso vão começar no dia 12 de agosto e vai até o dia 11 de setembro. A prova objetiva será no dia 20 de outubro. Eu tenho um grupo de estudo WhatsApp que você pode participar e o link está abaixo na descrição do vídeo. Para o cargo técnico-legislativo, você precisa ter ensino médio completo, são 40 horas de semana de trabalho, uma vaga de imediato, para entrar imediato e cadastro reserva. E o salário é R$ 2.000. A prova será no dia 20 de outubro, na parte da manhã. Cargo de nível médio. Vai ter parte da tarde e parte da manhã. Durante a manhã vai ser a nível médio, técnico-legislativo. E a parte da tarde vai ser o nível fundamental e superior. O que vai cair na prova? 10 questões de português, 3 de raciocínio lógico, 2 de informática e 15 de específica. Um total de 30 questões. Como eu falei no início do vídeo, eu tenho provas anteriores da Banca Selecom que vão te ajudar a entender como que vai ser a sua prova. Não vai cair nada igual, mas vai te dar uma direção nos seus estudos. Essa é a parte de informática que será cobrada na prova. E eu tenho um preparatório de informática voltado para a Banca Selecom. Esse preparatório é vitalício, ele não tem um prazo de validade, você adquirindo ele vai ficar para você. E você vai poder estudar para outros concursos também. Por quê? A maioria dos concursos públicos estão sendo cobrados aí nos editais a informática. E muitos candidatos não conhecem a informática para concurso. Então esse preparatório vai ser útil para você, para esse concurso e para os próximos também que você for prestar. Para adquirir o material, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Se você ainda não acessou a minha comunidade aqui no canal, clica no aplicativo do YouTube no seu smartphone, digita o meu nome Romilton, vai aparecer Romilton Júnior Informática, clica no meu nome do lado da minha foto, você vai vir para a tela inicial aqui do meu canal e aqui vão ter as guias. Arrasta para o lado, vai aparecer Comunidade, clique Comunidade e arrasta para baixo que vão ter questões de informática para concurso para você praticar. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela vai aparecer dois cards, uma de aulas minhas de informática que já estão gravadas aqui no canal da Selecom e também aulas do professor Angelo Hélio de raciocínio lógico, também voltado para a banca Selecom. Um grande abraço e até o próximo vídeo.